Você vem como quem não quer nada de um jeito inocente deixado voar Me provoca, me tira do sério, mas esse mistério não vou desvendar Como pode mudar de repente, hoje vem carente querendo me amar Amanhã vai estar diferente, ineficavelmente nem vai me ligar Tudo bem, eu aceito teu jogo, me faço de bobo, me deixo de vá Pra beijar essa boca pequena, meu bem, vale a pena, não posso negar Toda vez que a gente se encontra, coração desmonta, não dá pra conter A vontade é maior, a verdade é que eu amo você Quer saber? Eu tô decidido Meu prazer é ficar contigo Vou viver, vou curtir os momentos de amor, me entregar pra valer Sem você, eu não tenho razão pra viver Tudo bem, eu aceito teu jogo, me faço de bobo, me deixo de vá Pra beijar essa boca pequena, meu bem, vale a pena, não posso negar Toda vez que a gente se encontra, coração desmonta, não dá pra conter A vontade é maior, a verdade é que eu amo você Quer saber? Eu tô decidido Eu tô decidido Meu prazer é ficar contigo Vou viver, vou curtir os momentos de amor, me entregar pra valer Sem você, eu não tenho razão pra viver